A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Promoção Social, fez um primeiro balanço sobre a adesão dos Jogos Solidários. Até o momento, já foram feitas 1.500 inscrições. A expectativa é de que este número aumente. Que bom que a cidade entendeu a causa, entendeu a importância desses jogos, não só a saúde, confraternização, mas sobretudo a solidariedade, para que nós possamos ajudar essas inúmeras entidades que prestam um serviço fundamental para a nossa cidade e que precisa da ajuda da população. A entidade com o maior número de inscrições poderá receber prêmios. Alguns deles foram arrecadados nesta primeira etapa, em uma parceria com os empresários da Associação Comercial. É importante, social, de saúde, enfim, de tudo que foi oferecido para a população de uma forma geral que vai participar disso. E também a parceria que a gente sempre vem fazendo com a Prefeitura Municipal e em outros eventos, quando sempre solicitados e sempre de acordo com os nossos objetivos também. Os Jogos Solidários começaram no dia 15 deste mês e seguem até o dia 3 de dezembro com a Corrida da Unimed, também em prol do evento, que tem como objetivo arrecadar recursos para as instituições do município. Uma ação muito importante envolvendo duas secretarias que têm feito um trabalho significativo em nosso município, que é a Secretaria de Esporte e também de Promoção Social, onde se tem o objetivo de uma integração na parte esportiva, buscando a saúde, o preventivo, e ao mesmo tempo potencializando o trabalho e o reconhecimento que é desenvolvido pelas entidades assistenciais em nosso município. Então, sem dúvida alguma, os Jogos veio para ficar, ele já nasceu grande, hoje com mais de 1.500 pessoas inscritas participando, esperamos que se possa consolidar e possamos trazer grandes ações fruto dos Jogos Solidários em nosso município.